Vamos juntar aqui que cabe todo mundo, pronto. Cabemos? Cabemos. Oi, gente! Tudo bem? Mais um dia de vlog, faz tempo que eu não faço vlog. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos bastidores do meu trabalho de atriz, que eu sei que vocês adoram. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô voltando pro teatro e nada me deixa mais feliz que isso. Porque como eu já falei, o palco é onde eu me sinto pertinho de Deus. É uma grande oportunidade, eu tô super feliz. Eu tô indo pro ensaio hoje, vou levar vocês comigo, mostrar como é que funciona o ensaio, mostrar os atores e tudo mais. Como vocês também já perceberam, estou com o meu cabelo natural, sim! Resolvi assumir os meus cachos, resolvi assumir meu eu. Tá sendo um processo um pouquinho complicado, mas muito menos do que eu imaginava. Eu achava que ia ser bem mais difícil. Até que tá tranquilo, vai! E se vocês quiserem saber como é que eu tô fazendo essa transição pro meu cabelo natural, pros cachos, os produtos que eu tô usando, deixa aqui embaixo nos comentários que eu super faço um vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, é claro! Vambora trabalhar comigo! Tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês antes de chegar lá no teatro. Tá rolando um sorteio pra uma de vocês passar um dia comigo no salão, lá no Espaço Curmo, onde eu sempre vou, com o meu hairstylist, fazer mão, pé, mudança no visual, no cabelo, vai ser incrível! E vai ser um dia depois do meu aniversário. O sorteio é dia 9 de outubro, mas a pessoa tem que estar disponível pra fazer os tratamentos no dia 13 de outubro, aqui em São Paulo, tá bom? Por isso que é importante vocês me seguirem nas redes sociais. Se você não me segue, você nem fica sabendo o que tá acontecendo. Se você quiser saber como é que faz pra participar, é só você ir lá no Instagram, no perfil arroba espaço curma, ou no meu, que você vai achar lá no histórico também de fotos, como faz pra participar certinho. É muito simples e eu vou adorar passar um dia com uma de vocês, e ainda mais assim tão pertinho do meu aniversário. Vai ser uma comemoração dupla, tripla, quadrupla, quintopla, sextupla, 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 não existe, eu acho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um gostei, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Então bora pro teatro, meu povo! Já tô aqui, eu sempre confundo os lados das salas, vamos lá. Sala 19. Eu tô ensaiando num teatro que não é o que eu vou estrear. Essa aqui é a sala 19. Já tem alguém aí, vamos ver quem é. Toque, toque! Hello! Gente, esse é o Diego! Dá oi, Diego! Oi, Diego! O Diego é o meu marido na peça. Nem vou contar, não vou contar nada. Tudo bem? Tudo bom pra você, Ana? Tudo bem, ó, gente. Essa aqui é a sala, nossa sala de ensaio, mas todo dia muda. E a gente tá ensaiando no Teatro Sérgio Cardoso, mas o teatro que a gente vai ficar em cartaz é no Top Teatro. Aqui pertinho. E eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, no box de informação, beleza? Esse é o Tenório, nosso excelentíssimo salve, salve, diretor! E aí, diretor, conta aí pras meninas como é que eu tô indo, tô indo bem? Fala, fala que sim. Tá indo muito bem. Fala que sim, é que pede pro diretor falar bem dela. Eu tô bem, muito bem. Conta um pouquinho pras meninas, assim, deixando um suspenho. Não tem meninos? Só tem meninos? 90% são meninas. Então, às vezes, eu chamo elas de meninas e aí os meninos vêm aqui embaixo e falam Pô, tô aqui também, cacete! Então, meninos e meninos, gente, como eu chamo o povo que me serve, gente, conta pra mim, a gente, do que que se trata a peça um pouquinho? A peça é um triângulo amoroso, né? Que se passa em um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo. Não é bem corporativo porque o trabalho que eles fazem é uma... É corporat... Corporatístico. Corporatístico. Boa definição. Gostei. É um caso amoroso corporatístico. Que se passa em um ambiente de trabalho que, por acaso, é a montagem de uma peça de teatro. A minha personagem é uma atriz, olha que delícia. Um personagem que tem várias camadas. Porque ela é uma atriz que faz um personagem, que faz um outro personagem. E a peça é muito louca, é muito interessante por causa disso. A gente nunca sabe em que realidade a gente tá, em que universo a gente tá. Se tá no ensaio, se tá na vida real. Isso é que é muito legal. A peça já tá em cartaz faz quanto tempo? Uns três meses, né? Uns três meses. Já tá indo pra terceira temporada e eu entrei agora. Coisa mais legal dessa peça é que, assim, você vai comprando a história, comprando a história. De repente, não é nada daquilo. A gente engana o público o tempo todo. Toda hora eu coloco o tapete. É um suspense, com comédia, com... É uma deliciosa peça. Tem notícia boa pra vocês. Sim! A gente vai ter o quê, produtor? Desconto? É! Todo mundo que é inscrito aqui no canal vai ter desconto na peça. Eu vou contar direitinho como é que vai funcionar, que eu vou aqui, ó, dar um chaveco no diretor. Ih, chegou meu amante. Olha lá. Chegou o amante. Ih, chegou a namorada do meu amante. Que, na verdade, não é na peça. É na vida real mesmo, que ela é namorada, no caso, né? E aqui, ela... Não vou contar. Não vou contar pra fazer suspense. Vou fazer muito suspense. Dá oi aí, Paulo. Oi. Pronto. Equipe completa. E agora começa o ensaio. Eu vou mostrar os tempos pra vocês. A Vã também caiu de gaiato que nem eu. Nós vamos estriar praticamente juntas, né, Vã? E ela tá aqui... Gente, ela tem que botar duzentas coisas. Não tá fácil. Tem uma coreografia. É confuso, mas vocês tão me ajudando, né? É, eu tô... Eu tô tentando... Mas você dá um texto no momento, então. Quando eu tento lembrar meu texto, aí eu te ajudo. É nóis. É nóis. Aqui tem uma discussão linguística também, porque trabalhar com o namorado, com o marido, com o namorado, né, é um cu. Por quê? Porque eles dão mais opinião do que eles deveriam. O Paulo, que faz o meu amante, na peça, é de verdade da Vanessa. E aí pergunta de quem lixe mais o saco, o meu ou da Vanessa? Da Vanessa. Da Vanessa. Me dei bem, me dei boiê, me dei bem. A gente tem boas notícias. A boa notícia é que se você chegar na bilheteria e falar que você é seguidora do meu canal, muito simples, você não vai pagar trinta reais, que é o que custa o ingresso, você vai pagar metade, quinze reais. Muito legal, ó. Obrigada, produção, diretor, todo mundo que aceitou dar o desconto aqui pra vocês. Então não tem desculpa pra não ir, hein? Eu vou cobrar. Não tem não, você pode ir, porque lá não tem... Quinze reais você vai ter, eu tenho certeza. A gente estreia na peça dia sete de outubro, às vinte e uma horas, no Teatro Top. Todas as informações vão estar aqui embaixo no box de informação e também lá no blog. Resolvi é... Resolvi não? Por isso... Opa, engasguei. Ai, que redundância. Deixa as informações no box de redundância. De boa boa! No box de informação. Ah, meu Deus. Esqueci. Desconto? Ah, é, desconto.